Bom, e eu chego trazendo as principais informações agora do cenário policial da nossa região, é o setor de segurança em destaque. Oferecimento, esse time VIP de parceiros que está destacado aqui, ó. E eu começo falando da Energy Luz Design, onde você encontra produtos exclusivos e de alto padrão. Conheça a Energy Luz Design. E eu também falo do Espíndola Materiais de Construção. Sabe o que tem no Espíndola? Tem tudo na hora de construir ou reformar. Passe no Espíndola, na Avenida Coleira, região central de Tijucas ou praticamente no bairro da Praça. Eu falo também de combustível de qualidade, porque você sente a diferença na hora, no posto chiquinho. É só abastecer e ter a tranquilidade que o seu carro vai rodar perfeitamente. Ó, tem mais patrocinadores aqui e o Titico chega chegando, deixando o documento do seu veículo em dia. Fale com o Titico ou com toda a sua equipe e eu tenho certeza que você será bem atendido. E pra fechar, cama, box, baú e também cabeceira sendo sorteado. Tudo isso em comemoração aos 15 anos do Caíto Colchões. Eu tenho certeza que você vai agora lá no Instagram do Caíto, vai preencher os seus dados ali, participar desta promoção é imperdível, hein? Imagina só você em 2024 com uma cama nova. Coisa boa, né? Vamos agora sim de informação do cenário policial. E a gente já começa falando de mais casos de agressão, onde infelizmente uma mulher foi vítima de agressão por parte do marido. Isso aconteceu em plena rua, gente. E olha, o pior está por vir. Ela segurava um filho, um bebê, né? De apenas dois meses de idade. Uma mulher foi agredida pelo próprio marido enquanto segurava o bebê do casal, de apenas dois meses, na rua 224, no bairro Meia Praia. A agressão aconteceu na frente de todos, gerando revolta nos moradores que testemunharam o ataque. A guarda municipal de Itapema foi acionada por um cidadão que presenciou a violência e não hesitou em chamar as autoridades. Testemunhas no local conseguiram conter o agressor até a chegada dos agentes. E com base nas informações, a guarda deu voz de prisão ao homem. A vítima, bastante abalada, também foi à delegacia para prestar depoimento. Felizmente, tanto ela quanto o bebê não sofreram ferimentos graves. Um homem foi morto a tiros na manhã deste domingo, em frente a uma conveniência localizada na Vila Real, em Balneário Camboriú. A vítima, que estava sentada em frente ao estabelecimento comercial, foi surpreendida por um homem não identificado que realizou os disparos. O autor do crime fugiu logo após disparar, e uma equipe do SAMU foi acionada, mas ao chegar ao local, constataram o óbito da vítima. A polícia científica e civil estiveram na cena do crime, onde recolheram imagens e evidências. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as autoridades investigam as circunstâncias e a motivação do homicídio. Que loucura, né, gente? Olha esse caso também. Lembra que esses tempos atrás nós mostramos até um vídeo de um homem que estava praticando importunação sexual contra mulheres no município de Tijucas? Ele usava um carro preto, acabava mostrando ali o seu órgão genital e, ó, fugia. Essa notícia repercutiu e pelo menos a gente não ouviu mais casos em relação a este cidadão. Mas teve um outro caso que chamou bastante atenção, ó, um homem surdo, gente. Ele foi preso, e sabe por quê? Por importunação sexual no terminal rodoviário de Itapema. Um homem surdo de 35 anos foi preso pela guarda municipal de Itapema, após ser acusado de importunação sexual no terminal rodoviário da cidade. O suspeito teria apalpado duas mulheres de 51 e 56 anos de idade e se masturbado no local. As vítimas, ao perceberem a situação, solicitaram ao condutor do ônibus que permanecesse no local para que pudessem pedir apoio à guarda municipal e realizar os depoimentos necessários. Os agentes da GM, ao chegarem ao terminal, abordaram um homem e utilizaram mensagens de texto digitadas em um celular para se comunicar com ele. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma pequena quantidade de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente uma grama. O suspeito foi conduzido à delegacia para as devidas providências, enquanto as vítimas também foram encaminhadas ao local para prestarem depoimento. Que coisa, né, gente? Eu até estou olhando mais aqui a informação no roteiro, tem muitas outras coisas que a gente poderia trazer, mas eu vou fechar por aqui no oferecimento desse time VIP de parceiros que está destacado em nossa tela interativa vertical. Mais notícias estão no vipsocial.com.br.